Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos comigo fazer um estrogonofe de salsicha. Eu já liguei minha panela, né? Como vocês podem ver, já acrescentei um fio de óleo também. E agora eu vou acrescentar a salsicha picada. Coloquei em média 5 salsichas. Agora eu vou mexer pra que ela não queime. Já fritei minhas salsichas, agora eu vou acrescentar a mesa e a bolo picada. Vou continuar mexendo. Vou colocar uma colherzinha também de alho picado. Uma pitada de colorau. Como vocês podem ver, a cebola já dourou. Agora eu estou colocando um pouquinho de ketchup. Vou colocar um pouco de mostarda também. Vou acrescentar também um pouco de molho de tomate. E por último, uma caixinha de creme de leite. Vou agora acrescentar uma pitada de sal. Sal a gosto. Vou mexer mais um pouquinho o meu estrogonofe. Deixar ele cozinhar um pouquinho. E eu estou servindo o meu estrogonofe assim, da forma tradicional, com arroz e batata palha. E essa foi a minha receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí